Agora a gente mostra um motociclista que é flagrado assaltando duas vezes em menos de uma hora. Duas vítimas diferentes na região do Batel aqui em Curitiba. Vamos mostrar as imagens pra você? Aí a primeira, tá? A primeira vítima foi o motorista de um carro. Olha lá. Motociclista chega, estaciona a moto, já colocou a mão no casaco, ali tem uma arma, pronto. Já dá voz de assalto e tudo mais. Ele foi surpreendido a entrar em um prédio por esse assaltante. O ladrão desceu da moto, rendeu e já fugiu levando os objetos da vítima, né? É meio que um cavalo louco de moto, pega o que encontra pela frente. Menos de uma hora depois, o mesmo motociclista, flagrado, de novo, rendendo o motorista que tinha acabado de estacionar e tava saindo do carro. Você percebe que ele busca motoristas que estão em carros de mais alto luxo, reparou? Ele vai principalmente, o que ele olha primeiro é o veículo. Entende que se é um veículo de luxo, esse aqui é um veículo de super luxo, esse que tá aparecendo agora. Se é um veículo de luxo, muito provavelmente o motorista tenha dinheiro. Ele rouba as vítimas, foge correndo, monta na moto e vai-se embora. Os dois casos aconteceram na região do Batel. Um, inclusive, foi pra levar um celular, né? Celulares caríssimos, né? 10, 12, 15, 16 mil reais hoje em dia. Pra eles não vale nada. 2, 3 mil reais se muda. Daqui a pouco você vai ver aqui dentro do nosso programa o dono do carro que é...